Talvez vocês ainda não perceberam, é que eu estou deixando para vocês aqui um grande legado. Estou deixando a expectativa de que todos, todos vocês possam receber maquininhas, maquininhas isso, maquininhas, maquininhas que possam ser uma maquininha de cartão de crédito para todos, né? Onde você tem o seu próprio negócio e, por exemplo, você possa também vender e receber pela maquininha de passar cartão, até mesmo aos pequenos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.